Olá, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal Importantes para o Crescimento. Vire membro a partir de 1h99 ao mês. Live, compartilhada, menções do vídeo-grupo no WhatsApp. Me segue nas minhas redes sociais, DiegoLeonardo.Gonçalves Instagram, DiegoLeonardo.Gonçalves Facebook, DiegoLeonardoOficial Twitter. Notícia triste, né? Rodrigo Rodrigues faleceu, né? Complicações do Covid. Era um jornalista muito espontâneo, que brincava muito, levava a música também, que era a paixão dele, para dentro dos programas dele. E a gente sempre bate nos jornalistas aqui. Claro que quando alguém faz um comentário ou outro, mas eu gostava do Rodrigo Rodrigues, era sempre coerente. E mesmo se fosse qualquer um, qualquer ser humano que eu já tenha criticado aqui em relação ao Botafogo, em relação a vidas. Então, tipo assim, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem a sua filosofia de trabalho. E o Rodrigo Rodrigues vai fazer falta, apresentava de maneira brilhante o estar na área. Então, solidariedade para todos os seus familiares. Essa doença precisa de uma vacina para a gente voltar à nossa tranquilidade, voltar à nossa rotina de trabalho e de lazer, né? A gente abraçar os nossos amigos, os nossos familiares. E é uma notícia muito triste. Por isso que eu não estou nem abri o vídeo tão empolgado. Mas a gente tem que vir aqui, tem que trabalhar, tem que trazer a notícia para vocês do Botafogo. E a gente vai fazer isso num dia que o jornalismo esportivo, jornalismo de maneira geral, e também o Brasil está triste com essa notícia do Rodrigo Rodrigues e um conforto para todos os seus familiares e amigos. E tomara que a gente passe dessa pandemia, consiga achar uma vacina e que a gente possa voltar à normalidade. Diego, qual a notícia de hoje? Matheus Fernandes vem fazendo muito sucesso no futebol europeu. Ele foi emprestado para um time mediano da Espanha e foi destaque, conseguiu fazer bons jogos. E o clube francês quer ele, quer o Mônaco, quer fazer uma proposta pela Matheus Fernandes. E isso é muito importante, né? Porque se realmente for para o time da França, o Botafogo pode lucrar pelo valor do... formação, né? Tem um contrato de formação, ele foi revelado pelo Botafogo. E tudo indica que o Barcelona quer fazer esse negócio. Então, se você botar esse contrato de formação, clube formador, é 2%. 2% equivale a 3 milhões e meio do que o Barcelona pretende vender ele. Que cairia como uma luva, né? Na situação que o Botafogo anda vivendo. A gente sabe que o Botafogo precisa de dinheiro, precisa captar recursos. Tem a situação que o pessoal está chamando de penhora do bem, que é para pagar salários, é para conseguir quitar essas dívidas que o Botafogo tem com os jogadores e com os funcionários. Então, a gente sabe que pode existir essa penhora. Mas a gente espera que realmente aconteça essa vida, né? Quanto mais o Botafogo revelar os jogadores, e eles forem vendidos de um clube europeu para outro, ou de um clube europeu para o futebol asiático, para o futebol da China, a gente sabe que a gente vai lucrar, e isso é importante. Cada dinheiro que entra é válido nesse momento. A gente torce muito para que a Botafogo S.A. saia. A gente sabe que é a salvação do clube, que é o que o clube está precisando nesse momento, né? Tipo, colocar as finanças em dia. A gente está numa expectativa muito boa de entrar no campeonato brasileiro, de ter uma briga forte na Copa do Brasil, de almejar uma Libertadores para o ano que vem. Muito tempo eu não vejo o torcedor alvinegro empolgado nessa maneira em relação ao time do Botafogo. Basta dizer que o Botafogo tem bons jogadores. Bruno Nazário, Calu, Ronda, Pedro Raul, Luiz Henrique, Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto, o Vitor Luiz voltou agora, no gol tem Gatito, tem o Rafael Fosta, o Canu está em processo de evolução. Então o Botafogo tem muitos bons jogadores. Claro que no campeonato brasileiro tem dois fatores importantes, que é a venda, que é o padrão de jogo e é também o elenco. O Botafogo precisa desses dois para fazer um grande campeonato. A gente sabe que o Botafogo precisa também testar esses jogadores. A gente não sabe como vai funcionar o Baranguidi. O Baranguidi foi testado, mas tipo assim, o Kevin. A gente não sabe também como está o Lecaros. A gente não sabe como tem esses jogadores do banco. Podem ser aproveitados dentro do elenco para o próximo amistoso. E a gente tomara que todos os jogadores... O Guilherme Santos entrou bem, então tipo, é algo que pode também surtir um efeito. O Botafogo poderia negociar ele, mas agora com esse bom futebol apresentado, numa nova função mais adiantada, pode continuar com ele dentro do elenco. Então o Paulo Torre tenta trabalhar também os jovens. Só para a gente terminar esse giro de notícias aqui da tarde, o Caú estão fazendo uma festa para ele virtual. O Botafogo TV vai transmitir no telão, no aeroporto. Vai também fazer contato com os torcedores que quiserem participar da live. Então vai ser algo bem bacana. A gente sabe que devido a essa pandemia não dá para arriscar a aglomerar. A gente sabe que também o Botafogo fizesse isso. Ele ia contra o que está pregando, né? Está pregando desde o início do ano. Do ano não, do início da pandemia em relação à vida em primeiro lugar. E muitos flamenguistas me questionaram, né? Porque às vezes eles têm eu no Facebook, que é uma página mais de amigos, né? Então relacionando isso, falando que... E tanto é o Mauro César Pereira, também trouxe algo relacionado a isso. Que o Botafogo é incoerente em alguns momentos em relacionado a isso. A isso. E eu falei, não. Seria incoerente se fizesse essa festa para o Calu. Se fizesse essa algazar, vamos dizer assim, no Calu. Ou fizesse algum evento que reunisse bastante gente aglomerada no mesmo lugar. E a gente sabe que o Botafogo não vem fazendo isso. E a gente fica muito feliz por estar fazendo o que está pregando desde o início do Campeonato Carioca. Claro que, se um dia o Botafogo ir contra o que ele está pregando, a gente vai vir aqui cobrar. Aqui a gente faz um canal tendo os lados positivos e tendo os lados negativos. A gente não fica em cima do muro. Então a gente está trazendo os dois lados. Quando a gente critica, a gente critica. Quando a gente elogia, a gente elogia. Tudo em pró do Botafogo voltar a ter aquele protagonismo de sempre. De novo aqui, um abraço aos familiares do Rodrigo Rodrigues, jornalista que nos deixou. Vai fazer muita falta. Galera, quem quiser me seguir nas redes sociais, vai ser um imenso prazer. DiegoLeonardo.Gonsalves Instagram, DiegoLeonardoGonsalves Facebook, DiegoLeonardoOficial Twitter. Nosso suporte quebrou. Estamos providenciando outro suporte para também trazer um conteúdo melhor, uma imagem melhor. Então eu estou colocando aqui em cima da bancada. Ainda não está uma imagem bem legal. Então por isso que quem quiser também virar membro do canal, a gente vai fazer live compartilhada com membros. Menções em vídeos, grupo no WhatsApp. O canal está trazendo um conteúdo bem repleto para vocês não perder nada do nosso glorioso. Então vocês são o canal. Continue compartilhando com seus amigos para a gente crescer mais e mais. É importante a presença de vocês no canal. E cada inscrito a gente vai ganhando mais voz. A gente vai crescendo mais. E é muito importante que vocês também participem nessa situação. É um ótimo terça-feira. A gente talvez faça uma live hoje à noite. Então fique ligado. Deixe aí um lembrete de seis horas adiante. A gente pode trazer uma novidade aqui no canal de live. A gente também pode trazer uma novidade, algum plantão. Então o canal está bem com várias novidades do fogão. A gente está fazendo de três a quatro vídeos por dia para você não perder nada do nosso glorioso. Então muito obrigado pela audiência. Estamos chegando à barreira de 16.500 inscritos. Conto com a presença de vocês para continuar divulgando o canal de fogo para que chegue mais gente. Um beijo galera. Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu.